Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as compras que nós fizemos na Renner, masculino e feminino, porque eu comprei algumas peças e meu namorado também, e a gente vai mostrar pra vocês o que a gente comprou. E é uma dica muito legal, porque a Renner tava com... Quantos porcentos de desconto, amor? Ah, variava um pouco. Cada peça tinha uma porcentagem, né? Cada peça tinha uma porcentagem de desconto, e quando você coloca no carrinho, ele ainda te dá mais desconto. Então foi uma coisa bem legal que a Renner fez pra gente gastar dinheiro nessa quarentena, né? Então a gente vai mostrar pra vocês agora todas as peças que a gente comprou. Aqui tá a caixa, vamos abrir... Segura aí, amor. Vou pegar uma... Pega uma caneta... Em primeira mão, hein, gente? Estávamos esperando pra mostrar pra vocês antes. Já recebemos o quê? Já tem uma semana essa caixa? Acho que tem... Não sei. Já quase uma semana já, mas a gente se der uma ansiedade, ó. Ela vem assim. Hum, vem bem engolhadinho, gente, ó. Tem um papel bolho bem diferente, ó. Não estoura, né? Deixa eu ver. Não. Pode ser dar uma... Ó, gente, essa daqui foi eu que comprei. É uma calça jeans super skinny. Como ela é super skinny, já vou dar até um conselho pra vocês homens que estão assistindo esse vídeo aí, com sua namorada, com quem for. É uma calça mais apertada do que o normal. Então não fiquem com medo de pegar ela maior do que o seu tamanho. Eu costumo usar entre 40, 42 e eu peguei ela 44. É porque essa é daquele modelo bem justinho, sabe? Super skinny. Se você gosta daquele modelo mais justinho na perna, tudo mais, esse modelo é bem legal. Fica show. Ó, vou mostrar alguns detalhes da calça aqui, né? Ela é uma calça... Tá vendo que ela é bem mais fina? É um azul mais claro, né? Um jeans mais claro e... O que mais que a gente tem pra falar? É uma calça simples, né? Qual foi o preço dela? Você falou quanto? Então, pelo que eu me lembro, a calça tava no site a 99 reais. E quando eu coloquei no carrinho pra depois fazer o pagamento, foi pra 69 reais. Eu vou mostrar uma peça que eu comprei. Gente, eu amo camiseta com estampa da Disney. E eu comprei essa da Mulan, eu acho que foi 25 reais, alguma coisa assim. Só que eu comprei ele, porque eu gosto dela mais larguinha. Só que, meu, ela veio, tipo, de um tamanho G. É bem grande, olha isso. Olha isso! Então, eu vou ter que usar, tipo, ela assim, por dentro da calça, com cintinho, alguma coisa assim. Ou ela com shorts pra ficar, tipo, vestido, sabe? Mas eu adorei, olha, gente. É bem bonitinho. Acabei de travar o dedo ali. Sabe quando você mexe o dedo? Quase morri, achei que tivesse quebrado, mas tá tudo bem. Então, eu aconselho vocês a comprarem um número a menos. Tipo, se você usa M, sei lá, compra P, porque é bem grande mesmo. A não ser que você goste desse estilo bem grandão. Eu gosto, eu não ligo. Mas tem gente que não gosta, prefere que a camiseta fique certinha, né? Então, é... Mas eu gostei muito, eu adoro, adoro roupas assim da Disney. E detalhe, eu acho que ela tava quase 40, né? Ela caiu bastante preço. É, o preço normal dela, eu acho que era, tipo, 40 reais. Mas aí, depois que a gente colocou no carrinho e tudo mais, foi pra uns 25, mais ou menos. 25 reais, isso. Mais uma peça minha, gente. Acho que eu comprei um pouquinho mais dessa vez, né? Bom, essa daqui é uma camiseta que eu achei bem diferente, né? Vou abrir ela aqui pra vocês darem uma olhada. Eu não sei o tipo da camiseta em si, ó. Mas, se vocês verem, ela é bem bonitona. Essa é bonita, hein? Fica bem legal, depois eu vou... É bom que essa tem, tipo, listra na vertical e ela deixa mais magro, né? Sim, também já carrega o preto. É, precisa deixar mais magro, né? Porque essa quarentena não tá uma coisa muito bacana pra gente, não, né? E também é preta, né? Então, eu comprei já ela a G, porque eu gosto de camiseta mais larga, eu me sinto mais confortável. Fica mais estiloso. Isso. Essa camiseta foi a mesma coisa da Mulan que você mostrou. Ela tava cerca de uns 40 reais e foi pra uns 25, 20 e poucos reais. Muito barato mesmo. Tudo isso pelo aplicativo da Renner. Bom, a próxima peça... Vou mostrar uma peça que eu comprei, gente, que tava, meu, muito barato. Esse shorts aqui, ele custava 70 reais e aí eles já colocaram um desconto no site, mas quando eu coloquei no carrinho ainda teve mais desconto em cima, então, tipo, eu paguei 30 reais no shorts. E ele vem, ó, estampa de flor, só que eu também achei ele grande. É um tamanho M, mas eu achei grande, eu acho que eu vou precisar dar, tipo, umas pinçazinhas assim, pra ele ficar menorzinho, mas ele é lindo. E ele é cintura alta, sabe? Tô tapando você. Ele é cintura alta, aqui tá melhor. Ele é cintura alta, então fica bem estiloso. Eu adorei. E ele é M e foi, tipo, uns 30 reais, eu acho. Foi isso aí mesmo. Quer mostrar um acessório? Mostra suas pulseiras. Tá. É, tá sendo um sim ou não, né? É, mano. Ó, aqui eu já dou uma olhada. Gente, essa daqui é as minhas pulseiras, ó. É um kit de pulseira que vem com pulseiras de bolinha, pulseiras de tecido. Enfim, você pode usar elas juntas, separadas. Dica de moda também, é um tipo de artigo que, como que eu posso dizer, fortalece bastante o look que você for utilizar. Então, enfim, fica bem bacana, dependendo do que você for utilizar. E fortalece o look. Fortalece o look, fica bem legal pro dia a dia, né? Você pode continuar. Agora? Já que ele mostrou um acessório, eu vou mostrar um acessório também. Eu comprei, gente, sério, eu tô apaixonada nesse colar. Ele é, tipo, maravilhoso, maravilhoso. E eu paguei 20 reais. Ah, você nem falou quanto você pagou na pulseira, né? Ah, tá. Esse kit de pulseiras estava... 20 reais, mas... Não, é 29,90. E foi pra uns 15 reais, 16 reais. Ou seja, ficou muito barato. Pra quem não sabe, essas pulseiras de bolinha, se eu não expliquei muito bem, elas são um pouco caras por aí. Então, assim, eu já tava de olho nesse kit. Tem coisas que esgotam muito rápido. E assim que chegou, eu pedi pra dar um aviso, porque eu queria a pulseira. Porque a pulseira é isso aí, gente. Pode falar. Ok, agora o meu acessório. Gente, sério, olha esse colar. Meu, eu adoro coisas que tem pedra verde. Eu acho muito chique, muito chique. E esse aqui, ó, tem pedra verde. A segunda é branquinha. Depois vem uma lilás. É lilás ou é rosinha? É rosa, tá vendo? Isso é um autônomo. Rosa. E a de cima é lilás, ó. Tá vendo? Meu, é muito lindo. Vocês vão me ver muito usando esse colar aqui nos vídeos. Eu adorei. E ele foi 20 reais também. Última peça. Mais uma peça minha, gente. Gente, ele fez o café da Renner. Sabe? Bom, vou tirar aqui do saquinho, ó. Tá bem embruladinho, bem bonitinho, tá vendo? Tem com um papelzinho aqui. Cuida muito bem da sua blusa. Ó. Eu achava que isso daqui era um moletom, porque parecia um moletom, né? Na verdade, meio decepcionante, né? Sim. Porque eu pensei que isso era um moletom. No site parece muito que é um moletom, gente. Sério. Mas é bem bonita também. E agora pra época... É, não deixa de ser bonita, né? Sim. E agora pra... Ó, ela tava de lata. E agora pra época que a gente tá entrando, fica muito legal. Que tamanho que é esse? Eu peguei ela num G. É bem grande, né? Ela tem até manga de moletom, tá vendo? Aquela manga meio... Hum, tem um detalhezinho branco aqui. Tem um detalhe. Tem alguma coisa escrita aí, né? Na manga. O que que tá escrito? Cosmic. Waves. Waves. Cosmic Waves. Radical, hein? É isso, ó. Ela é um tamanho G. Fica bem legal. Ela é um tom pastel do verde, né? Do verde? Sim. Sim. Não sei se é o verde e água, mas é um tom pastel. Gente, agora ele tá, tipo, super ligado em moda. Ele quer tom pastel, porque tom pastel faz o quê? O tom pastel, gente, eu aprendi há pouco tempo que ele... Ele substitui o tom escuro. E ao mesmo tempo que você quer... Pra quem só usa preto, por exemplo, e tem medo de usar uma cor mais vibrante, só que um pouquinho diferente, fora do comum, você utiliza em tom pastel. Porque ela dá uma emagrecida, fica da mesma maneira. É tipo como se fosse um preto, mas tipo, colorido. Um preto colorido. Você vai poder continuar usando... Mesmo no efeito do preto. Exatamente. Gente, eu não tô conseguindo falar preto. Você vai poder continuar usando roupas de outras cores, mas em tom pastel. Dá uma escurecida e fica bem show. Fica a dica aí, meninos. E é isso, né? Eu acho que esse... Não sabe muita coisa. Eu comprei três peças. Você comprou quanto? Umas quatro? Duas camisetas, um... É. Com a pulseira, quatro peças. A gente gastou mais ou menos... A gente gastou mais ou menos, tipo, uns 200 reais no estudo. Isso, uns 200 reais. Somando tudo, acho um preço bacana. Gente, mas tá ótimo, porque eu comprei três peças. Você comprou quatro? São sete peças. Quatro peças, sete peças. Então, é um preço bom. Sim. Envolve calça também. Calça, normalmente, é um artigo... É, calça é bem caro, né? Bem mais caro. E é isso, né? É complicado. E é isso, gente. Complicado. Dá pra ver que você tá meio nervoso, né? Ah, a gente vai se acostumando, né? Essa vida de... Blogueiriz. De blogueiriz. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das peças e das diquinhas. Também. Se você gosta de comprar na Renner, aproveita esses descontos. Apesar que eu nem sei se ainda tá com desconto, mas... Corre lá. Por via das dúvidas, corre lá. A Renner tá com desconto. Ainda tá com desconto, gente. Então, aproveita. Vai lá na Renner e compra a sua peça. Fala pra gente aqui se você fez a compra na Renner. Eu vou adorar saber nos comentários o que vocês compraram, se conseguiu bastante desconto. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. Chama as amigas pra assistir o canal. Pra assistir a gente, acompanhar. Dá bastante like, que é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. E é isso. E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Até, gente. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.